Gente, mais uma vez, pimpão, botar pimpão é um a menos. Quando a Rômulo não jogou, não mereceu esse gol no final. Mas pô, a Rômulo também pede, também pede. A jogada sempre pela mesma lateral. Todas as jogadas do São Paulo praticamente pelo mesmo lado. E aí? São Paulo 2x1. Infelizmente, mais tarde eu volto aqui pra comentar. Muito triste. Você não vê progresso no time. Jogou menos, pior, mas é limitado. É muito ruim algumas peças. Pimpão não é pra jogar mais, gente. Me desculpe, mas não é. Eu não tenho mais paciência.